Vai com o Tivo, vai com o Tivo, faz a volta perto da Rostal da Japão, já pode vir a Ricardo Rocha, no Rio, não passa, vai, tu vem! Vai para a faixa, Titi, levo da carga! Recebendo por conta, venha! Vem a Siqueira, vem a Siqueira e Siqueira! Vai de Japa, vai de Jairo, dobre! Vem, Magno, já vem seguindo a primeira vez! A gente já vai, já desça, entra pra gente, vai do Tivo, vai da Japa, Vívio Magno! Aí desça, 0-3, já pode vir a 0-4, fica a dupla, não se liga pra ver, que está perda! Vai para a faixa, Siqueira! A bateria já vem seguindo até a vara, a bateria é preparada para o vimento da minha vizinha. O vimento da praia para viajar, vamos lá. Pega para viajar junto, vai viajar, deixa passar. Bora, deixa passar. A partida já tem, a cintra para a grande protetora, tem essa dupla, vai lá vai, Magno faz essa volta, já pode vir, tem a terra, vai, tem essa dupla, vai de boa. Vai para a parte, a Magno leva a carga. A gente vai, 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 vai. A bateria é a partida, a cintra para a grande volta, vai de boa, vai, 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 vai. Aí 10 na 06, faz a volta, controla, acredita, vai pra faixa, brinca na bobina. 20, vem a segunda, obrigado. A segunda, acaba que vem, pra pedeção, vem, bora lá pra ver, já vem, já parte, já desce, a entrada vai ser de verdade, diz, aí desce, dançado, vai, não, tem, vai com você, Pico, já pode vir, vem, vem, Pico, tá passando bem, aí dessa 07, 08, já pode vir, bora Pico, bora Pico, bora Pico, bora Pico, chute, pessoal, aí vem Pico que vem agora, lá vem, Pico, vem, 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 vem. A partir já desce e trabalha, vai de mui, faz a volta, aperta, arrasta, desce, vai lá, vai de mui, vai dentro, já vai, fica perto do nada, vai para a faixa. A partir já desce e trabalha, vai na ponta do protetor, desce, a dupla, vai na rua, aperta o nada, vai essa volta, aperta, acorda, vai com você, já vai para a faixa dessa carga. A partir já desce e trabalha, acredita, desce a dupla, vai de mui, faz a volta, aperta, 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 desce, ajuda. A partir já desce e trabalha, vai de mui, faz a volta, aperta, aperta, arrasta, desce Eduardo já pode vir com a gara. Aí pra baixo acredita que o Zofio faz era a freca na mão de Henrique do Cicinho Brássio. Aí vem... Aí tem esse pangaré na trilha, já pode vir Guilherme. Aí pra baixo, pega a senhora, o Zofio tá na larga. Aí vem se apresentou bem, Guilherme. Aí pra baixo, a freca tá pro Luiz. Aí vem se apresentou bem, Guilherme. Aí vem pro Valor, passa a volta, 2 dólares, 10 de 0, vai na 15. Acresenta, pois vai pra baixo, pega uma mano de Henrique do Cicinho. Aí vem se apresentou bem, Guilherme. Aí vem se apresentou bem, Guilherme. Já tem pra baixo, vai pra baixo, vai pra baixo. Vai pra baixo, vai pra baixo. Aí vem se apresentou bem, Guilherme. Aí vem se apresentou bem, Guilherme. A criança foi capaz de já ter sempre a bala para de boa, vai Agostinho Faz a volta, controla, prepara Paulo Imbarro outra vez Aí desce Agostinho, vai pra plaza Para lá vem desemprese, vai Paulo Imbarro, se vê agora vem A gente vem do almoço, a gente vem do almoço, a gente vem do almoço A criança foi capaz de já ter sempre a bala para de boa, vamos lá Vai pra gente, faz a volta, vai ser a volta, vai ser a volta, vai ser a volta Vai pra gente, vai pra gente, vai pra gente A gente já tem que trabalhar, mas o professor passa a volta pela Osnaldes se vai lavar em Daniel Lopes Representando o Flavio da Bavadera e o Mourke Amedre vai para o próximo A desca da carga A gente já tem que trabalhar, mas o professor passa a volta pela Osnaldes se vai lavar em Daniel Lopes Presentando Flavio da Bavadera e o Mourke Amedre vai para o próximo A cabeça já tem que trabalhar, vai perder esse app burnouchi Mas a força é feita do Flavio da Bavadera e o Mourke alguns times que vem Ombro deles ainda tenta A pessoa vem final do Flavio da Bavadera Enfrente dessa padrão del J status À Governo Guardava pages Primeiro do Flavio da Bavadera Bien Moble Bom bars Obrigado Do Flavio da Bavadera Vem a partir de até centra para o Vente presentou, desce eu vou. Vem a partir de até centra para o Vente presentou, desce eu vou. Mas a fata, pera iota, roxo o Alvajé que vem com o Brasil. Vem cá, aguda, vamos lá! Vamos lá. Se queira, faça a volta, aperta, controla, acredita, vai no Boi, Gabo, atende, tem Paulinho. Vai pra faixa dessa hora da carga. 3x, 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 dá pra cima da batalha, já pega, deixa passar, deixa passar. Vai se quiser. Vai se quiser. Vai se quiser, vai se quiser, Gabo. Vai, se quiser, foi. Vai pro redor, pode já, pode já. Vai redor, pode redor. Paulinho, seu papai, aqui vem, para ver a sua vez. Aí vem a rocha que vem agora, prepara, movimento, pra mais uma rodada. Alô, Ricardo Rocha, prepara pra vir. Fernando Cidê, a potência dos paredóis. Autoriza tudo certo, dá tudo aqui, a dupla que vem, se apresenta, para pra ver, já deixa passar, Gabo. Vai pra ver, já deixa passar. Autoriza, vai já parte, já desce, entra, vai, vai, protetor, desce, entra, vai, lá vai, Paulinho, seu papai. Faz a volta, aperta, rocha, não, já pode vir aí, vem. Ricardo Rocha, prepara pra vir, vai pra mais uma rodada. Vai pra faixa, desce, vai pra carga. Zero. Autoriza, vai já parte, já desce, entra, vai, protetor, desce, a dupla, vai, lá vai. Ricardo Rocha, faz a volta, aperta, rocha, desce, na 0-2. Ah, quando vivem, canteberga, desce, Ricardo, vai pra faixa. Autoriza, vai, já parte, já desce, entra, vai, protetor. Aí, nessa dupla, tem traíra, faz a volta, aperta, controla, acredita, vai, dois. Vai pra faixa, volta, né, entra, vai, em trás da carga. Aí, tem Daniel Bezerra. A trancetor, do 90, Daniel Bezerra, vai, protetor. Olha, protetor, faz a volta, já pode vir, de leve que vem, agora, desce, entra, desce, entra, tem, desce, entra, vai, pra faixa, traíra, na bomba. Liga, por causa, é, que liga. Aí, tem dupla, vai, na, vai, aqui, né, vai, Sérgio, vem com você. Faz a volta, aperta, rocha, desce, na 0-2, acredita, vai pra faixa, desce, na 0-2. Vai, Belém. Tudo certo, a dupla, te vem, se apresentando, vai, na, vai, no bolo. Hoje, é, partida, até se travar, acredita, até, se a dupla, vai, na, vai, para o limpar, vai, para o dedo. Passa, para o tibero, faz a volta, aperta, controla, acredita, vai, no bolo, já, para o limpar. Agora, vai, não, vamos, não, vamos, não, vamos, 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 vamos. Abre essa batida, rapaz vem, vem em pau e paz Que vai ficar fazendo aquela rua de Perreida Aí tem esse pau e paz, que vai ficar ter que sair Que vai ficar sem essa reação de jogadores A gente vai ficar sem calor do céu Que vai passar a batida, vai ficar sem calor Me perigo, não me perigo Vem, 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 vem Deixa eu morrer Xyou Fecha a batida, batida para a batida Fecha o lado de ele, confeta que eu vengerando Vem, torçado, já vem, gente , né, Matela, Lula, Lula, Lula , o movimento é o primeiro. O primeiro do centro na vossa, desce o primeiro. Vai lá, vai do meu! Faz a volta perto, o regional desce, até o São Paulo. Vai no meio da manta, vai na faixa, a tranca na mão de Reina. Vai no meio da segunda, vai no meio da segunda, vai do meu. Vai no meio da segunda. Vai no meio da segunda. Vai no meio da segunda, vai lá, vai do meu. Faz a volta perto, a regional desce, vai ter o Zales, já quando vem vem de médio. Desce, tem o Zales, vai do bolo. Vai pra fora, a tranca na mão de Reina, vai ter o segundo brinca. Música Vezerra, passa a volta, aperta a rosta da jornal, fique pra você descentra a treva pra lá de dois A espelha conta é verde exDoing, pega você do rostradão e Bun O que é isso aí? 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 O que é isso aí?